Olá, professoras, professor, eu sou a Bea Meira. Eu sou o Rafael Presto e junto com a Silvia Soter, nós somos os autores do livro Percursos da Arte. O Percursos da Arte, ele é um material elaborado para responder às demandas da política pública e também ao desejo dos professores, como eles gostam e como eles querem trabalhar em sala de aula. Então, eu queria mostrar para vocês como a gente pensou esse sumário do livro, que mostra essa estrutura, que é muito importante no entendimento desse livro. Então, a gente dividiu de uma forma muito simples, são três unidades. A unidade 1 é Matrizes, a unidade 2 é Arte no Brasil e a unidade 3 é Arte Contemporânea. Então, cada uma dessas unidades, elas lidam de forma também muito simples, são divididas em três capítulos. O Matrizes é Culturas Indígenas, Culturas Africanas e Arte na Grécia Antiga. O Arte no Brasil é Arte Colonização, Arte Modernismo e Arte Tropical. E, finalmente, o Arte Contemporânea, também são três capítulos, né? Multiculturalismo, a arte do nosso tempo e arte urbana. Então, a ideia do livro é a gente fazer um debate amplo, começando, definindo o que são as matrizes que formam a cultura brasileira, né? Que é uma cultura híbrida, misturada, mas que também é fruto de muita disputa e muita violência em alguns campos. Então, ele debate justamente o que são essas matrizes e como que elas se fundaram, né? Então, como o Bea falou, é dividido em três capítulos, né? Essa unidade. O primeiro é falando da matriz indígena, que aborda um pouco das infinitas diferentes povos e culturas indígenas que compõem aqui o território brasileiro, conta como que elas expressam, como que essas populações manifestam a sua arte e, num lugar de potência, como que enfrentaram aí esse processo bem violento que a cultura indígena passou, né? O segundo, o capítulo dessa primeira unidade fala da cultura afro, que é infinita. Também são muitos povos e muitas culturas diferentes que compõem o continente africano e que foram essenciais com suas manifestações culturais de muitas naturezas. E, por fim, a gente fala um pouco da matriz de cultura europeia, que começa lá na Grécia Antiga e que, a partir das relações ibéricas, vai dar na gente com o processo aqui, né? Isso tudo fecha a primeira unidade, a unidade 1 do livro, né? E aí a unidade 2 é a arte brasileira. Então, a unidade 2, eu acho que é uma resposta a esse desejo do professor de trabalhar com a história, né? Muitos professores, a gente sabe que eles gostam de trabalhar com esse tema, né? Principalmente a história do Brasil, como é que a gente formou essa cultura brasileira, né? E eu acho que a gente está num momento onde é importante olhar para o passado. Então, em três capítulos sintéticos também, a gente vai falar da colonização, quer dizer, como é que o colonizador impôs sua cultura nesse território do Brasil, né? E continuou impondo e como é que isso se reflete até os dias de hoje. O modernismo, que é como esses artistas modernos conceberam uma identidade para o Brasil a partir da cultura popular, a partir da cultura africana, a partir da cultura indígena. E uma determinada elite cultural, né? Que compôs essa identidade e tem uma criticidade aí nesse assunto. E a arte tropical, que é exatamente esse momento nos anos 70. Então, que o Brasil passa a ser matriz cultural diante do mundo. É o momento da bossa nova, é o momento do tropicalismo. Enfim, é o momento do cinema novo, né? De uma invenção muito grande. E um momento que a gente tem que voltar a ele também agora, né? E um momento também de muita manifestação de uma arte popular, engajada, crítica, né? A década de 60 com a criação dos CPCs, o teatro de arena e todo o movimento crítico aí que fez um enfrentamento à ditadura, né? Então, essa unidade 2 marca bem uma escolha do nosso livro, que é o protagonismo na arte e na cultura brasileira. É claro que a gente não pode dizer que não tem importância, né? As obras de arte europeias, americanas, os cânones europeus existem também no livro. Elas fazem parte, mas não como um elemento protagônico, né? O protagonismo é mesmo essa disputa pela arte e a cultura brasileira, que sim precisa estar expressa no nosso material didático e, sobretudo, é claro, nos percursos pedagógicos de arte e educação que você, professora, professor, vai desempenhar aí na sala de aula, né? Porque essa diversidade da arte brasileira, é, primeiro, que ela é muito diversa e ela é muito desconhecida. E a gente está num momento que a gente precisa pensar muito sobre ela, a gente precisa debater muito essa arte e fazer com que essas próximas gerações se apropriem desses saberes, né? Que são incríveis. O Brasil é conhecido no mundo como um país de uma diversidade cultural imensa e que precisa ser preservada, precisa ser conhecida, precisa ser explorada, né? Agora, além disso, a gente tem esse capítulo também da arte contemporânea, né? Que aí, sim, a gente vai abrir para o mundo, vai falar também como é que a arte contemporânea hoje no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente, etc. Mas, e outra coisa, que é a questão das linguagens. O livro também aborda com toda a seriedade, cuidado e carinho as linguagens artísticas, né, Rafa? Fala um pouco sobre isso. Eu falo assim, essa é uma característica que a gente se preocupou muito na concepção do Percursos da Arte, que ela compreende o seguinte, a gente sabe que quem é, quem produz a educação pública no Brasil é você, professor ou professor. A gente tem absoluta certeza disso, que os processos de arte e educação consequentes, eles estão ligados a um conceito muito, um contexto muito específico, que é esse que você trabalha e desenvolve seus processos de ensino e aprendizagem em arte, que é o adolescente que está chegando na sua sala de aula, para trazer a cultura juvenil dele, que vai se relacionar com você lá na sala de aula, que tem a sua metodologia como professora, professor, que domina determinadas linguagens ou linguagens artísticas para fazer esses processos. Então, nosso objetivo com o Percursos de Arte era entregar um livro didático que fosse uma espécie de livro mapa, que fosse a ferramenta mais potente para que você pudesse se apropriar dela e construir com esse livro o percurso pedagógico mais consequente para o contexto que você está, para a metodologia que você usa, para as linguagens que você está confortável. Então, se a gente voltar para o slide que a gente colocou agora há pouco, nele está organizado ali no canto, vocês podem ver, todas as linguagens artísticas que vão percorrendo de acordo com as unidades e os capítulos. Então, qual que é a ideia do livro? É não entregar para você um conteúdo engessado, um jeito certo, uma fórmula pronta em como a arte e educação deve caminhar. A ideia é que você, se apropriando dessas unidades, desses capítulos, dessas linguagens que vão percorrendo elas, você possa construir o percurso que você achar consequente com esse material. Isso é muito importante. É valorizar o que é o seu trabalho, a sua metodologia e como você se desafia e produz potência no contexto pedagógico que você está inserido, que é único, singular e não existe outro igual e não tem como ter uma fórmula pronta para construir um processo nele. Então, nesse sentido, a gente pensou, cada capítulo, ele permite que você também utilize o capítulo de formas diferentes, né? São várias sessões, então você pode percorrer todas as sessões do capítulo ou você pode fazer um corte horizontal, trabalhando uma única sessão em todos os capítulos, por exemplo. Então, a gente tem, cada capítulo tem duas linguagens, né? Então, já começa por aí, você pode tanto abordar as duas linguagens como optar por uma delas apenas, né? Então, você tem sempre a introdução, a introdução é sempre uma questão, né? O que é arte contemporânea? Por que estudar arte indígena? Depois, a gente trabalha dentro de uma linguagem o contexto, abordagem, pesquisa e ação. Daí, novamente, a segunda linguagem, contexto, abordagem, pesquisa e ação. Depois, para encerrar, a gente tem uma sessão que é conexão. Essa sessão, a gente faz uma conexão com a história, do tema com a história, com o tempo, com o passado, mas também com a geografia. A gente vai mostrar mapas, né? Como é que essas coisas se constituem no território, né? Com as relações territoriais entre essas culturas. E também, como aquela cultura estudada se relaciona com o momento atual, né? Com esse momento contemporâneo. E, para encerrar, uma sessão que se chama Síntese Estética, que realmente é uma grande novidade. Eu acho que ela é muito legal e que você vai se aproveitar muito dessa sessão. Ela consiste num texto de autor, né? De artista, de pensador, um trecho de um texto. Que o aluno, a partir da leitura desse texto, ele vai produzir uma síntese estética, né? Do que ele foi despertado a pensar, a refletir. E essa síntese estética na linguagem que ele considerar que é a linguagem mais interessante, né? Então, a gente estimula com isso, né, Rafael? O protagonismo do aluno, do ensino médio, que é um aluno que já dá conta, né? De operar com as linguagens artísticas, de pensar, de ler, enfim, refletir. Esse é um dado muito interessante da gente comentar, antes da VA completar a fala sobre a síntese estética, que é realmente uma potência muito grande na nossa coleção, que é o estudante, a cultura juvenil, ela é convidada a embarcar nesse processo de ensino-aprendizagem e nos conteúdos do livro e na lida com esse livro pela porta da frente. A gente entende, assim como qualquer professor que está numa sala de aula, dando aula para o ensino médio de arte, sabe disso, que um adolescente que chega hoje na sala de aula é um sujeito cultural completo. Então, ele carrega um conjunto de referências de todas as linguagens e mais do que carregar uma bagagem cultural, ele é produtor cultural. Então, ao alcance de um clique, ele produz uma modalidade de símbolo, de multilinguagem que envolve vídeo, foto, texto. Então, ele já produz arte em uma esfera já de uma modalidade multimídia em tempo real com o celular que ele carrega no bolso. Então, todo professor reconhece, qualquer professor que esteja diante de uma sala de aula no chão da escola, dando aula, sabe que os estudantes carregam esse universo cultural de maneira bem completa. Então, esse conteúdo, ele é protagonista, tem sessões dedicadas à cultura juvenil e todas essas sessões de contexto, pesquisa, conexão, arte hoje buscam trazer para esse fenômeno de construção de conhecimento em arte, essa cultura que esse jovem traz. É valorizar e produzir interesse nesse jovem de estar na escola e de ver arte no mundo e, acima de tudo, emancipar e transformar essa realidade. É protagonizar. Quer dizer, a gente entende que o aluno, ele tem capacidade não só de refletir sobre o que a gente está propondo e sobre os questionamentos que a gente está colocando para ele, mas de responder esses questionamentos com conhecimento e até com novo conhecimento. Então, esse é o momento que a gente precisa valorizar o espaço da escola, entender a escola como um lugar de produção de cultura. Não é um lugar onde você vai só para aprender, você vai para trocar. Esse é o grande transformação que a gente espera que aconteça nos próximos anos. Anos letivos que você está adotando no nosso livro. Então, se a gente for para a próxima imagem que a gente separou para vocês, a gente consegue falar um pouco melhor, estamos indo para o final dessa conversa online com vocês, do que é essa sessão de síntese estética que fecha cada um dos capítulos das unidades do nosso livro. Então, por exemplo, a cultura indígena, você vai ter um trechinho do Davi Kopenawa, do livro A Queda do Céu, ele vai falar sobre o espírito da floresta. No capítulo de culturas africanas, a gente tem um texto literário mesmo do Reginaldo Prande, lindíssimo. No cultura grega, na arte antiga grega, a gente tem um texto do Humberto Eco falando sobre o Belo, que já é um texto mais filosófico. Também a gente se preocupou nisso, a cada capítulo a gente usa um gênero de texto diferente. Então, essa sessão de síntese estética, ela é de fato uma sessão que promove a transdisciplinaridade e especialmente a interdisciplinaridade no campo das linguagens. Então, você ler, você pensar, refletir, fazer um manifesto, fazer uma performance, fazer um ritual, fazer uma dança. A linguagem, a gente provoca, a gente faz um roteirinho de provocações, claro, para deixar também o aluno... O papel do professor no século XXI é, acima de tudo, fazer as perguntas certas, a pergunta que mobiliza o aluno, que faz com que ele saia desse papel acomodado de quem está aprendendo para passar ao papel ativo de quem está produzindo conhecimento. Então, essa sessão da síntese estética, ela é essa confiança na potência produtiva de arte e símbolo que esse adolescente, que essa adolescente, chega na sala de aula do ensino médio. Então, ela fecha ali o capítulo com uma provocação de cunho amplo, interdisciplinar, para que a turma possa se apropriar dela e com as capacidades que viram, com as técnicas, com o texto de coisas que pesquisaram ao longo do capítulo, mais a bagagem que ele traz, ele produz ali um artefato simbólico, um gesto, uma ação, uma peça de teatro que expresse o que é aquela cultura juvenil daquele contexto específico daquela comunidade escolar. E isso é muito significativo, porque a disciplina de arte, ela não é cereja do bolo do processo educativo, ela é recheio. É a partir da disciplina de arte que, por exemplo, os estudantes constroem a afetividade com o espaço da escola, porque vê na parede o grafite que ele fez porque a professora de arte batalhou para ele poder fazer um grafite na quadra e ele passa a se reconhecer na escola. É com a disciplina de arte que ele ensaia uma peça de teatro a partir de um tema lá da sessão da síntese estética e faz uma peça que é consequente para debater uma questão que está ali no coração daquela turma. Então, a disciplina de arte, ela tem essa capacidade de, além... Mobilizar afetos, né? De mobilizar afetos. Porque essa, por exemplo, para falar de um assunto atual, que todo mundo não parou de falar essa semana, do bullying. O bullying, eu vejo o bullying como uma matéria-prima da escola, gente. O bullying é uma coisa que está vivo dentro da escola. Ele existe, a gente não pode negar. A gente tem que transformar isso, né? Compostar, pegar o bullying, levar para o debate, transformar uma coisa que está incomodando a turma numa expressão estética. Assim como as diferenças precisam ser encaradas de maneira potente, né? O encontro entre as diferentes culturas, as relações, às vezes, de enfrentamento, de preconceito, elas precisam vir à tona para que elas possam ser sintetizadas, enfrentadas de maneira estética para chegar em produções simbólicas afetivas para a escola, né? Então, professora, professor, foi um prazer imenso poder falar aqui um pouquinho com vocês do nosso livro Percursos da Arte. Gostaria de relembrar vocês todos que a lista de escolha de livros para o PNLD abriu novamente, né? Segunda-feira, dia... 14. Dia 14 do 11, abre de novo a escolha do livro didático. Então, a gente gostaria de convidar vocês para conferirem o material. O livro está inteiro disponível na internet em PDF, o Percursos da Arte, é só procurar. A gente tem uma página no Facebook também que a gente posta lá comentários. As imagens que a gente mostrou aqui para vocês nesse vídeo estão na nossa página do Facebook. Está aí, tem uma plataforma inteira da E-Docente aqui das editoras, muito boa, que tem um material online que complementa o livro. Então, fica o convite para você conhecer o Percursos da Arte, ver se esse livro dialoga com o que são suas estratégias, metodologias e caminhos enquanto professora e professora de artes. E vamos conversando aí, durante esse processo. A gente tem muito para trocar com vocês, professor. Boa sorte, viu? Um abraço. Boa sorte, muito obrigado pela sua atenção e pelo seu trabalho muito importante que você realize aí operando a Educação Pública do Brasil. E aí E aí E aí E aí Obrigado.